Estamos também recebendo aqui nos estúdios da Educadora o presidente do PSDB de Itaió e também é candidato a prefeito pelo partido nessas eleições 2016. Nós estamos entrando neste período de convenções, período de definições e como presidente do partido do PSDB, o Almir está aqui hoje para falar sobre esta convenção. Almir, uma satisfação recebê-lo. Como será a reunião? Onde será a reunião do partido para essa tomada de decisões? Obrigado e bom dia. Bom dia Jefferson e todos os ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez e detalhar alguns detalhes do nosso partido e também da convenção municipal onde lá nós escolheremos vários pré-candidatos e colegações. As deliberações são em torno dessas pautas, coligações e pré-candidaturas a prefeito e também a vice e pré-candidatura de vereadores nesse caso. A convenção será realizada na Câmara de Vereadores, no plenário de baixo, ali na Câmara, todo mundo conhece. Será das 8 horas da manhã ao meio-dia, com votação até às 11 horas para os titulares e os suplentes das 11 ao meio-dia. Ok. Almir, qual é a participação da comunidade? Enfim, só afiliados, simpatizantes, quem poderá participar? Como é que vai ser? A convenção municipal é feita para que o diretório do partido escolha e avalie e dê seu aval aos pré-candidatos que serão colocados naquele dia. O nome dos candidatos a vereadores, como eu falei, do candidato a prefeito, de vice-prefeito e também dos suplentes. Eu penso que ela é especificamente para o diretório, que tem direito a voto. Na ausência do titular, 45 membros, os suplentes também têm direito a voto. Mas ela é exclusiva para o partido. Ela é uma convenção municipal. Ok. Almir, por situações de restrições eleitorais, o Almir, como citado também, é pré-candidato, nós não podemos nos estender muito, né, para também nós não prejudicarmos nenhuma campanha e também para nós não nos prejudicarmos com algumas situações. Então, Almir, nós queremos agradecer aqui sua participação e gostaria que você reforçasse teu convite a todos aqueles que precisam e pretendem estar lá também participando da convenção do PSDB. Muito obrigado, Jefferson. Eu penso que é um dia especial para o partido. É um dia importante para todos os filiados do partido. E os simpatizantes também. Nada impede que as pessoas estarão lá para fazer uma visita, para conversar com os nossos candidatos, para que as pessoas possam se integrar de quem serão os candidatos ou pré-candidatos do PSDB que será colocado nesse dia. Então, eu quero convidar a todos os filiados do nosso partido e quero convidar também os simpatizantes para que possam se fazer presentes nesse dia na Câmara de Vereadores, das 8 horas da manhã ao meio-dia, onde certamente serão discutidos assuntos de extrema interesse ao nosso partido e também a cidade de Itaió. Muito obrigado a vocês e tenham gostado.